Olha, a Delegacia de Atendimento à Mulher da Polícia Civil aqui de Três Lagoas prendeu um homem por tentativa de estupro no bairro Jardim das Oliveiras. Quem traz essa reportagem é o Albert Silva. Olha, Fernando, nós vamos contar a história aqui de um homem que foi preso ontem pela Polícia Civil aqui de Três Lagoas por tentativa de estupro. Vou contar pra você um pouquinho essa história. Isso aconteceu no bairro Jardim das Oliveiras aqui em Três Lagoas. Esse fato ocorreu no dia 3 de abril deste ano. A vítima estava saindo do trabalho, ela foi socorrida por vários populares que estavam passando pelo local e, por sorte, ela não foi violentada. De acordo com a delegada doutora Nelly Macedo, que é responsável por essa investigação, dois homens estão envolvidos nesse crime, tiveram mandado de prisão expedido pela Justiça e, no entanto, um deles já está preso por prática de estupro seguido de feminicídio. Esse crime, que ocorreu no dia 7 de abril, teve um mandado também cumprido no estabelecimento prisional na cidade de Bataguaçu. Já o comparsa dele, ele tem um vasto histórico de estupros, conforme a delegada que acabou de nos dizer, inclusive contra a própria filha dele e ele estava foragido. A investigação contou com colaboração da Polícia Civil, tanto da cidade de Adamantina e também da cidade de Presidente Epitácio. Ele foi localizado ontem, ele estava escondido na cidade de Presidente Epitácio e agora está à disposição da Justiça. É com você, Fernando.